Bem-vindos para mais uma enquete de A Fazenda. Não esquece de comentar para quem vai sua torcida, hein? Aproveita e se inscreva no canal para não perder mais nenhuma enquete. Agora você já sabe, né? É só aguardar a cena dos próximos capítulos. Não esquece que toda terça e quarta tem enquete logo após o programa na Record. E domingo, às 7 da noite, tem o resumo semanal. Inscreva-se no canal para não perder nada. Aproveite e compartilhe com aquele seu amigo que não consegue assistir o programa durante a semana. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho